Cantar Por todos é rebejada Casei a vida mudou Como outra qualquer casada Acabou a liberdade Agora sou prisioneira Adeus linda-me cidade Dos meus tempos de solteira Quando eu era solteira Usava fitas e laços Agora que sou casada Levo os meus filhos nos braços Quando eu era solteira Por todos é rebejada Casei a vida mudou Como outra qualquer casada Acabou a liberdade Agora sou prisioneira Adeus linda-me cidade Dos meus tempos de solteira Acabou a liberdade A liberdade A liberdade A liberdade A liberdade